Para as mamas do Nubê que eu vou levar só pra viela Vai ser papapá, papapá na tecadela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca Pá, pá, na tecadela Vai, vai, perereca Vai, vai, perereca Vai, vai, perereca Vai, tá tecadela Boa treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala Agora toma, pai Toma, toma, rajada Agora toma, pai Toma, toma, rajada Agora toma, 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 rajada Agora toma, 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 rajada Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá, papapá na tcheca dela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca e papá Vai na tcheca dela, vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca e papá Vai na tcheca dela, oitê que tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de peça e um arsenal de bala Agora toma, vai